Olá todas e todos aqui quem fala é o professor Alex Mota para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus CJA cidade de Itabuna. O vídeo de hoje eu vou mostrar como se faz gráficos de resposta espectral em função dos valores de cinza de uma imagem. Para tanto eu vou usar o QGIS e eu vou usar a versão 3.34.3. Eu vou citar essa versão porque em algumas outras eu identifiquei erro. Para este vídeo eu vou usar as bandas CBERS, sensor de ampla varredura WPM. Ele possui 5 bandas, sendo 4 multispectrais e 1 PAN. a resolução espacial de 2 metros para PAN e de 8 metros para a multispectrais. Além disso essa imagem possui 10 bits de resolução radiométrica, o que dá 1024 números de níveis de cinza. Eu vou abrir aqui então o QGIS, vou abrir estas imagens em adicionar em imagem, vou navegar até a minha pasta e vou abrir então a banda 4, 3, 2, 1. Vou trabalhar, vou adicionar. Para aplicar esse método eu vou executar inicialmente a composição colorida. Então eu vou em mosaico, vou clicar em escolher cada arquivo de entrada em uma banda separada, vou selecionar as bandas que eu vou usar, vou voltar para cá olha, posso navegar até o fim, eu posso salvar esse arquivo. Posso clicar aqui em salvar no arquivo. Não vou fazer isso, vou só mandar executar. Esse processo demora uns dois minutos, está aqui a composição colorida. Eu vou alterar essa composição colorida, colocando então para o canal, para o canal vermelho eu vou colocar a banda 3, aqui no verde eu vou colocar a banda 4, que é do infravermelho e no canal azul eu vou colocar a banda 2, que é o verde e vou mandar aplicar. Bem, é preciso saber que se você vier aqui no I de identificador e clicar em um alvo, você pode, quando abrir essa tela, você pode mudar aqui, colocar tabela e pode colocar gráfico. Você vai ter o gráfico mostrando que aquela área ali que provavelmente é uma área de rocha exposta, ela tem baixa reflectância, isso aqui não é reflectância, mas está relacionado. Então você tem valores abaixo de 300, lembrando que esse eixo total aqui ele vai dar 1024, porque é a quantidade de níveis de cinza da banda desse sensor WPM do Cybers 4A. Então aqui, essa ferramenta não permite que eu junte todas as reflectâncias aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou em complementos, eu vou instalar um complemento chamado Temporal Spectral Profile Tools. Temporal e ele já vai aparecer, está aqui olha, Temporal Spectral. Você clica, instala, o meu já está instalado e ele vai aparecer aqui olha. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um Excel, vou aqui no Excel, então eu vou aqui olha, pegar o plugin, vou clicar na vegetação de cerrado, está aqui a resposta, vou clicar em table, valores, selecionar e vou copiar. Então eu vou colocar aqui olha, cerrado, eu vou colar e eu vou colocar aqui olha, cerrado. Coloquei uma área de agricultura, olha só, aqui olha, agricultura, não precisa fechar e abrir, ele já vai estar aqui olha, agricultura, você vai selecionar, copy e você vem aqui olha, cola. Então você vai colocar agricultura e você vai colocar esses valores da agricultura. Bem, vou recompor e vou colocar água, então vou pegar aqui a mãozinha olha, vou navegar até um rio que eu sei que tem aqui na parte superior, então veja que aqui eu tenho esse rio, eu vou clicar lá novamente, ele vai virar uma cruzeta olha, vou clicar e vai aparecer aqui olha, vou clicar, copiar, vou jogar aqui e eu vou chamar esse aqui de água rio, vou copiar e vou jogar aqui. Vou retornar olha, vou navegar até um lago, só aqui olha, esse aqui está bem maior, vou voltar no plugin, ele vai virar uma cruzeta, eu vou pegar aqui os valores, vou copiar e eu vou colocar aqui olha, vou jogá-lo aqui, vou copiar e eu vou chamá-lo de água lago, água de lago, né, colar. Eu vou pegar um solo bem exposto, área de retirada de material de inerte para construção de estradas, né, então eu vou pegar aqui olha, já está cruzeta, se a cruzeta sumir, você pode clicar ali, clica, ele ficou valores altos aqui olha, você copia, joga aqui e vai aqui solo exposto, pega aqui olha, e joga aqui. Bem, isso aqui pessoal, não é reflectância, tá, é um número digital, é, mas ele está se referindo à reflectância, então, a todo momento eu estou falando isso, mas enfim, é preciso considerar que não é reflectância. Vamos pegar uma nuvem, que sumiu a cruzeta, volta aqui, clica, ela vai aparecer, valores altíssimos, por isso que eu vou pegá-la para efeito de comparação, então eu vou colocar aqui olha, nuvem, sombra da nuvem, ela tem uma reflectância muito parecida com a água, então eu vou pegar essa aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui olha, vamos ver o que que vai dar, valores baixos, ó, então eu vou pegar, jogar aqui olha, opa, é aqui gente, ó, clip copy, vou jogar aqui olha, tá bom né gente, já tem muito aí, então eu vou pegar olha, e vou colocar aqui olha, sombra, ctrl V, pronto, agora eu vou construir aqui um gráfico de linha, e eu vou, vou tirar isso daqui, né, não quero isso aqui, vou clicar aqui agora, selecionar dados, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar, vou clicar em cima de agricultura, ou você pode escrever agricultura, clica aqui olha, selecione agricultura, ok, ok, adicionar, é, vou clicar em água de rio, vou clicar embaixo e vou pegar água de rio, pronto, ó, vai cair lá embaixo, ok, vou adicionar água de lago, vou clicar e pegar os dados de água de lago, vai cair lá embaixo também, mas mais embaixo ainda, porque o lago tem mais matéria orgânica do que o rio, que tem mais matéria inorgânica, então olha só, ok, vou adicionar sol exposto, vai cair mais pra cima, mais constante, é normal, e por fim, ah, por fim não, né, tem a nuvem, e vou pegar a nuvem, e agora por fim, né, mesmo, eu vou pegar a sombra, e ela vai cair lá embaixo também, olha, muito parecido com água. Então, eu vou fazer apenas uma análise aqui pro vídeo não ficar muito longo, olha, eu vou espichar assim, vou adicionar aqui uma legenda, você pode clicar e mudar nas cores de solo exposto, por exemplo, você pode mudar aqui, olha, você pode pôr um vermelho, pra solo exposto, nuvem, é, nuvem, é, nu, nuvem, você pode pôr uma coisa assim, deixar assim, né, aqui você pode mudar a agricultura, vou colocar uma coisa verde aqui pra agricultura, pronto. No visível, tudo se embola, tudo se embola o que? Sombra, né, água, é, água de rio, mas no infravermelho, que é a banda 4 do WPM, você tem, você discrimina melhor esses algos, olha, inclusive a agricultura, a reflectância aumenta, por quê? Porque no nível visível, a planta faz a fotossíntese, ela absorve, e no infravermelho ela começa a refletir. Então, é isso, aqui são as bandas, aqui é o nível de cinza, que pode variar de 0 a 1024, porque tem 10 bits. Se gostou desse vídeo, compartilhe, recomende o nosso trabalho, até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí